Elas abrigam os pássaros, reduzem a sensação térmica, são primordiais para o equilíbrio ambiental e vitais para os seres humanos. Estou falando das árvores, que além de todos esses benefícios, ainda embelezam o cenário urbano. Aracaju foi implantada em cima de restinga de manguezais. O engenheiro Pirro, capitão do exército, que elaborou o projeto de arborização, de urbanização da cidade de Aracaju, ele instituiu o denominado e conhecido quadrado de Pirro. São aquelas quadras de 10 mil metros quadrados, tipo um hectare, a cada esquina, uma rua. E isso proporcionou o quê? A que se conseguisse quintais grandes e nesses quintais foram plantadas muitas árvores frondosas, mangueiras enormes, cajueiros, colqueiras, etc. E isso ajudou a melhorar, a intensificar a arborização de Aracaju. A capital sergipana, ao longo dos seus 163 anos, já abrigou diversas espécies de árvores. A maioria, que hoje é vista nos parques, praças e canteiros, vem da década de 70. A cidade cresceu verticalmente e com isso nós perdemos muito em áreas verdes. No centro da cidade também, nós tínhamos o Morro do Bonfim, esses morros foram desativados. Grandes riachos, grandes afluentes foram aterrados, juntos com os manguezais, pra que se permitisse desenvolver e crescer Aracaju pra o sul. Nós tivemos oportunidade de publicar há um ano, esse livro sobre arborização urbana. Esse livro conta toda essa história da implantação da arborização da cidade. 70 a 80% dos solos da cidade estão na zona centro-sul e expansão, que são zonas com altitude baixa. Tem lugares que com um metro você cava e encontra água. Isso dificultou muito a adaptação de determinadas essências arbóreas pra esses locais. Então, nesse livro, a gente propõe um zoneamento da cidade. Esse zoneamento facilita a implantação do nosso projeto de arborização da cidade. Então, nós chegamos através do Comitê Municipal de Arborização Urbana, que foi criado há cerca de oito anos atrás e do qual fazem parte 18 instituições. Associação de Gêneros Agrônomos, a Embrapa, a DEMA, o IBAMA. O Comitê chegou a elaborar o plano diretor da arborização urbana. Vários colegas agrônomos, zinheiros florestais, biólogos e até arquitetos fazem parte desse conselho. Nós temos uma questão muito séria também com relação à essência arbórea, à árvore, a questão da escolha adequada da vegetação. Inicialmente, como eu falei, eram plantadas aqui em Aracaju árvores efêmeras, tipo algaroba, tipo mata-fome, tipo cassia-zou, que não são árvores adequadas pra arborizar nessas condições de Aracaju. Existem os bosques, que são áreas experimentais, com muitas espécies da Mata Atlântica, muitas exóticas adaptadas. E um dos grandes problemas da nossa arborização, que era a arborização só de verde, muito pouca flor. Então, existem árvores, por exemplo, que eu considero como plantas exóticas maravilhosas, necessárias até. E fizemos uma série de pesquisas, inclusive, esse livro mostra várias, mais de 100 alternativas, com plantas que poderiam se adaptar bem, como a abricó da praia. Tem várias. E se podia fazer um trabalho na universidade, na Embrapa, nas instituições que estão ligadas à área de arborização e reflorestamento, pra se fazer uma adaptação dessa árvore pra zona litorânea, porque nós temos poucas alternativas. A arborização urbana exige planejamento. Atualmente, Aracaju está em fase de transição. Então, a situação é essa. Nós estamos precisando retirar os pitacelobes que existem na cidade, porque estão em fase final de longevidade, né? Nós temos plantas, como o baobá, que vivem 5 mil anos. Mas temos plantas que vivem 50 anos, 60 anos, 70 anos. E que eu espero que, de agora em diante, a gente possa melhorar a arborização da cidade, melhorasse o índice de áreas verdes de Aracaju, que já foi um índice melhor em tempos mais remotos.